A Polícia Federal publicou nesta sexta-feira uma nota que conclui uma investigação, levada e feita por ela, a respeito da responsabilidade pelos tumultos que afetaram milhões de beneficiários do programa Bolsa Família, em vários estados do nosso país, que causaram, inclusive, depredações em algumas agências e caixas eletrônicos, mais de 100 agências foram afetadas pelo movimento absolutamente descontrolado de pessoas que se dirigiram aos caixas para sacar a sua parcela de Bolsa Família, uma vez que se supunha ou que haveria um desembolso extra no programa por conta do Dias das Mães, notícia que não é de se estranhar diante do populismo que marca a atual gestão, ou ainda do boato de que esse programa estaria prestes a ser encerrado. E que talvez aquela parcela seria a última a ser liberada. A Polícia Federal trabalhou durante dois meses e eu posso dizer que ela perdeu seu tempo. Porque ficou evidente, desde os primeiros movimentos dessa tragicomédia, que os responsáveis por essa imensa atrapalhada foram exatamente os dirigentes da Caixa Econômica Federal. Aqueles que, ao invés de receber uma reprimenda da presidente Dilma Rousseff, depois que se evidenciou a responsabilidade iniludível deles, receberam da senhora presidente um elogio, rasgados os elogios. Senhora presidente, a Caixa Econômica perdeu seu tempo. E se perdeu seu tempo, isso se deveu a declarações precipitadas de membros do governo e de pessoas influentes na hierarquia política do Partido dos Trabalhadores. Começo, lamento ter que lembrar novamente, a declaração infeliz da ministra Maria do Rosário. Geralmente uma pessoa sóbria, discreta, e que no seu Twitter acusou oposição de ter sido responsável pela disseminação do boato. É verdade que a ministra, logo em seguida, voltou atrás e disse que tinha externado apenas uma opinião pessoal. Lamento. A ministra nos conhece, conhece a oposição brasileira. Eu, pessoalmente, tenho com ela uma excelente relação de trabalho. Trabalhamos juntos em alguns projetos importantes e que tramitaram pelo Congresso este ano. Mas considero encerrado este incidente meu com a ministra. Já estamos de bem novamente. Mas fica o registro de um ministro do governo ter este tipo de, digamos, reflexo em relação à oposição. como se não fosse o PT, um partido zero e vezeiro em boatos, em dossiês, em calúnias para atingir os adversários. Isto não é coisa nossa. Isto não vem da oposição. Isto vem do PT. É marca registrada do PT. Mas houve uma escalada de alarmes. A Presidente da República falou em crime, em ato criminoso, desumano. Fez esse pronunciamento lá, de Addis Abeba, onde ela se encontrava numa conferência internacional. Depois, evidentemente, de ter recebido informações do Presidente da Caixa Econômica Federal. Porque seria de se estranhar que, diante de um noticiário de tamanha repercussão, a Presidente da República não tivesse apanhado o seu telefone e ligado para o Presidente da Caixa para saber de que se tratava. Pois ela o fez. E, não obstante as informações que deve ter recebido o Presidente da Caixa, gritou é crime, é ato desumano. O Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça, então, saiu-se com uma teoria. A teoria do telemarketing. Uma empresa de telemarketing, contratada não sei por quem, e aí a Polícia Federal teria que investigar, teria esparramado esse rumor, o rumor que estaria na origem dos tumultos. É claro que o Ministro, como sempre, dá uma no cravo e uma na ferradura. Chegou, afirmou que era crime, que provavelmente haveria um conluio criminoso, mas deixou uma porta aberta para a retirada. Já o Presidente do PT, não. O deputado Rui Falcão acusou formalmente a oposição e, diferentemente da Ministra, não se retratou. Voltou a afirmar. Assim como o Presidente Lula, o guru-geral do petismo, o conselheiro da Presidente da República, a quem ela recorre e encontra os que não constam de sua agenda, quando a sua perplexidade a impede de governar e de realizar os atos mais corriqueiros da administração. O Presidente Lula disse, isto é coisa de gente do mal. Pois a gente do mal são os petistas colocados pela Presidente Dilma à testa da administração da Caixa Econômica Federal, uma instituição veneranda, uma instituição responsável. Essa gente do mal são os dirigentes da Caixa Econômica Federal, que resolveram fazer uma experimentação. tratar os 13 milhões dos beneficiários do Bolsa Família como se fossem cobaias. E resolveram, então, testar um novo método, testar o cadastro que tinham. E anteciparam, de um dia, a liberação do benefício. Diante do tumulto, eles negaram. Não, o calendário está seguindo a sua ordem normal. Só que foram pegos na mentira, pelo jornal Folha de São Paulo, que revelou que, efetivamente, havia ocorrido uma antecipação do calendário da liberação do Bolsa Família, o que estaria na origem, e estava na origem, como afirmou agora a investigação da Polícia Federal, na origem de todo o tumulto e de todo o sofrimento por que passaram tantas e tantas pessoas. Anteciparam o calendário para fazer um experimento. A administração experimental é o padrão do PT. Diante da confusão, mudaram a versão. Mentiram. Mentiram. E uma mentira que tem um efeito jurídico relevante. Uma mentira que tem um efeito jurídico relevante, que é exatamente a de eximir-se de responsabilidades materiais e morais. Mas foram desmascarados pela imprensa, pelo jornal Folha de São Paulo. Agora, a Polícia Federal, num relatório sucinto, conta toda a verdadeira história. A história de atos desastrados, de mentira pública, a história de um vazio de gestão e de uma irresponsabilidade, como eu chamei numa nota da liderança do PSDB, de irresponsabilidade doidivanas desses hierarcas que o PT instalou à frente da Caixa Econômica Federal. Ouça inicialmente o líder Álvaro Dias e logo em seguida a senadora Anamélia. Meu apresentado líder Aloysio, Nossa Excelência faz a retrospectiva necessária para concluir que realmente o governo ignora fatos preponderantes que acabam maculando a sua imagem de forma irreversível. O presidente Dilma foi quem afirmou tratar-se de crime. Não foi a oposição. Foi a presidente da República, com a autoridade de quem preside este país, afirmou tratar-se de crime. A conclusão a que chego é que, mais uma vez, o governo consagra uma tese que vem consagrando reiteradamente. Admite a existência do crime e nunca do criminoso. Isto é inusitado. Eu não creio que, em nosso país, em outras épocas, com outros governos, esta tenha sido a verdade estabelecida pelo poder público. A existência do crime sem a existência de criminosos, consagrando a impunidade de forma visível e estarecedora aos olhos das pessoas dignas desse país. Portanto, a Excelência tem razão em voltar à tribuna, trazer esse tema novamente, porque ele é emblemático. Ele é uma fotografia do que é o governo, qual é a sua postura em relação às irregularidades. Ignora, agora ignora, não se pronuncia, dá isso como encerrado, não tem um novo capítulo, não há responsabilização de ninguém. Ou seja, é a consagração da impunidade mesmo. O governo é conivente, é complacente, ele é leniente, ele é cúmplice das irregularidades. Por isso, senadora Luísio, Vossa Excelência, como líder do PSTB, faz muito bem em voltar à tribuna com esse tema, embora esse fato tenha sido revelado ao final da semana passada. Ele está presente nas nossas preocupações, porque houve um desrespeito, uma afronta. Não afrontou-se a oposição apenas, não se desrespeitou apenas aqueles que se amontoaram às portas das agências da Caixa Econômica, no desespero de que o benefício não existiria mais, seria extinto. Mas houve um desrespeito ao país, porque não é desta forma que se trata o interesse público. Parabéns à Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. O assunto não está encerrado, Vossa Excelência tem razão, mesmo porque eu tenho em mãos uma representação firmada por Vossa Excelência e por mim, endereçada ao Procurador-Geral da República, para apuração das responsabilidades, das responsabilidades no campo cível, no campo penal e no campo administrativo. A conclusão da Polícia Federal veio ao público nesta sexta-feira. Na própria sexta-feira, a liderança do PSDB, em nome de todos nós, emitiu uma nota a esse respeito e também a direção do partido, uma nota assinada pelo presidente Aécio Neves, em que ele reitera uma afirmação que havia feito no momento dos acontecimentos, dizendo que a presidente Dilma devia pedir desculpas à nação. Eu queria, apenas voltando ao histórico dos fatos, registrar o seguinte, que entre o dia, o primeiro dia em que ocorreram os tumultos, no dia 17, e o esclarecimento final da Caixa Econômica Federal, transcorreu uma semana. Houve o tumulto no dia 17, no dia 18, a Caixa Econômica Federal, a direção da Caixa, apresenta uma nota à imprensa, dando uma desculpa esfarrapada de que teria havido, desculpe, de que o procedimento da Caixa havia sido normal, não havia acontecido nenhum tipo de alteração, e no dia 24, depois de ser apanhado na mentira, uma semana depois da primeira nota, em que ela disse que não tem responsabilidade nenhuma, a Caixa finalmente admite que havia alterado, sem aviso prévio, o calendário para os saques, o que estava na origem, evidentemente, como a Polícia Federal acaba de apurar de todos os tumultos. Ouço com muito prazer a minha querida amiga, a senadora Ana Amélia. Senadora Luísio Nunes Ferreira, eu penso, V. Exª requer providências no campo cível, eventualmente penal, administrativo. Eu penso que a penalização maior desse episódio foi política, do ponto de vista dos erros em cascata que foram cometidos. Mas eu queria aproveitar este aparte para destacar dois aspectos que penso sejam dignos de registro. Nem tudo está perdido, senadora Luísio. A Polícia Federal fez o seu dever de casa republicanamente. É verdade. Não protegeu ninguém. É verdade. E mostrou a realidade à Polícia Federal. Então, eu queria aqui aproveitar este aparte ao senhor para dizer que a Polícia Federal merece os cumprimentos pelo que fez em relação a esse episódio. E o outro registro é o papel da imprensa, que tantas vezes se tenta amordaçar, criar conselhos de comunicação para uma certa censura nos conteúdos, a cercear a liberdade, a interditar o debate democrático. Essa ideia da democratização dos meios de comunicação, às vezes ela encobre um outro lado obscuro do que se quer com essa tal democratização dos meios de comunicação social. Todos querem acesso à comunicação, mas hoje, no nosso país, o acesso é absolutamente aberto. E a imprensa, nesse episódio, também teve um papel relevante. E, por isso, eu faço os dois registros. A atuação da Polícia Federal e a relevância da imprensa em ter feito a investigação até, eu diria, antes da própria Polícia. Mas a Polícia, tecnicamente, apresentou um resultado que mostra a sua isenção e o seu republicanismo. Então, parabéns à Vossa Excelência. A Vossa Excelência sentou a razão nos dois pontos que abordam. A Polícia Federal apresenta um relatório que é um histórico rigoroso, preciso, cirúrgico, de tudo o que aconteceu. Escasseio, inclusive, adjetivos, só substantivo. A Polícia Federal é realmente um órgão de Estado da maior importância no país, ao lado da Receita Federal, do Itamaraty, e nós temos todos os motivos para nos orgulharmos dela. Quanto à imprensa, não é à toa que vira e mexe, reiteradamente, em qualquer manifestação, reunião do PT, lá vem a tese do controle social da mídia, que não é outra coisa, senão a censura, a imprensa. Que nós, como democratas, devemos repelir e repudiar com todas as forças e com todas as forças do nosso entusiasmo. ou, se vossa excelência permitir, o senador Figueiró. Apesar do líder, senadora Luísa Nunes, eu me recordo perfeitamente que foi ou no início de maio ou no final de abril, quando aconteceu esse afer da Caixa Econômica, e que vossa excelência esteve nessa tribuna para manifestar a indignação... 17 de maio, se me permite. 17 de maio. Então, em meados do mês de maio. Vossa excelência manifestou a indignação do nosso partido e posso afirmar da população brasileira diante daquele absurdo que se fez e nos acusar de sermos o artífice daquela corrida à Caixa Econômica. Hoje, aquilo que vossa excelência afirmou está se tornando realidade. Se tornou realidade. Eu desejo, portanto, cumprimentar a ação de vossa excelência naquela oportunidade e agora também trazendo a manifestação do nosso partido de comprovação de que se fez uma grande injustiça ao PSDB. E eu desejava também aliar minhas palavras da senadora Anabelle de cumprimentos à Polícia Federal. A Polícia Federal tem agido com absoluta isenção nessas questões. Todas as vezes que surge um fato que realmente tem a repulsa da nação, a Polícia Federal vai verificar e traz a verdade deles. Portanto, também o meu respeito e os meus aplausos à ação da Polícia Federal, mas, sobretudo, pela presença de vossa excelência na tribuna para resgatar de maneira definitiva a humildade, a honradez com que o PSDB tem se dirigido como oposição ao governo da República. Muito obrigado. Agradeço a parte de vossa excelência que valoriza o meu discurso. E quero apenas lembrar, se vossa excelência permitir, presidente, que é o momento de reiterarmos a nossa representação, senador Álvaro Dias. Reiterarmos os termos da nossa representação. A busca da apuração das responsabilidades no sentido cível, no sentido penal e no sentido administrativo. Nós apresentamos, inclusive, como fundamento desse pedido de providências, a lei de improbidade administrativa e também o código penal, especialmente quando trata da falsidade ideológica. Senador Jarbas. Senador Aloysio, eu estava desembarcando e me dirigindo aqui ao Senado quando vossa excelência começou o seu relato. Eu quero fazer um pequeno reparo, só com relação ao local, porque é importante, o reparo é muito importante. Vossa excelência disse que a presidenta... Se não estou enganado, em Addis Abeba. Isso. Não, ela estava no Recife. Estava no Recife. No Recife, no Porto de Suape, às 9 horas da manhã. Às 10 horas, ela fez um discurso incendiário. Razão a mais, inclusive, para saber... Incendiário que... Estava aqui para saber exatamente o que tinha ocorrido. Porque Pernambuco, junto com a Bahia, são os dois maiores estados do Brasil em Bolsa Família. Então, ela escolheu exatamente o palco, na segunda-feira... Acho que em Addis Abeba estava o Lula. Exatamente. É a mesma coisa. E estava lá e fez um discurso brabo, brabo, dizendo, insinuando que era oposição. A Maria do Rosário já tinha falado. E ela deu a entender que era um ato criminoso e de responsabilidade da oposição. Foi no Recife isso. É em Pernambuco, aliás, não foi no Recife. É em Pernambuco. É no Porto de Suape. Se não estou enganado, no dia 17 de maio. No dia 17 de maio. Próximo passado. Dia 18. De forma que é importante isso, porque se fosse lá no exterior, era uma coisa. Mas no coração da Bolsa Família, se mostrar indignada, com boato, criminoso, desumano, é uma coisa. Lá na África, no outro mundo, é outra coisa. De forma que, para o discurso de V. Exª ficar totalmente esclarecedor, a reação dela é estapafúida, é incompreensível. Foi no Porto de Suape, se não estou enganado, no dia 17 de maio, uma segunda-feira. Agradeço a precisão que V. Exª traz, a factual que V. Exª traz no meu discurso. Realmente é relevante. E devo dizer, lembrar as expressões... Eu vou falar já, senador Aloysio, me permita, eu falo já sobre o mesmo assunto. Pois não. As expressões que ela usou. O ato criminoso, desumano. Pois bem, a Polícia Federal acaba de concluir que aqueles que cometeram esses atos criminosos e desumanos são os petistas que ela instalou na direção da Caixa Econômica Federal. Está agora com a palavra a senhora Presidente da República.